As águias são predadores formidáveis e altamente mortais para muitas espécies que entram na lista do seu cardápio. Essas aves de rapina podem atacar diversos tipos de animais. Desde pequenos roedores, até mesmo animais grandes, veados, cabras e até mesmo raposas já foram vistas sendo atacadas por essas incríveis predadoras, assim como você vai ver a seguir. Essas imagens incríveis mostram o momento em que uma águia foi flagrada de um enorme veado. A águia pegou o enorme animal e conseguiu levantar voo com um animal preso em suas grandes garras e o levou para seu ninho. Já nessas imagens impressionantes, uma águia foi vista carregando o enorme raposa que ela tinha acabado de capturar. A águia é tão forte que consegue levantar a raposa com facilidade ao decolar de um penhasco. Essa raposa teve o azar de ter entrado no radar desta poderosa predadora. Esse outro ataque mostra o momento exato em que uma grande águia ataca as cabras das montanhas. A águia crava suas garras nas costas da cabra. A cabra sai correndo montanha abaixo e as duas caem nas pedras. Mesmo assim, a águia não solta a cabra que continua tentando se soltar. No final, a águia não conseguiu resistir e a cabra aproveitou uma brecha para se soltar e saiu correndo desesperada com medo da águia atacar novamente. . . . . . . . .